O que é isso que tá aqui? Poxa aí, é pra fazer o que Lúcia que cê falou? É tipo uma treta, aqui também é uma treta que faz... Onde cê tá Lúcia? Nossa, eu vim ouvindo a Nath, porque eu não tô ouvindo ela Eu tô ouvindo mano, cê tá viajando aí A Nath tá te ouvindo É a ligação de pegar as matérias e construir casa Opa, cê tá me ouvindo? É como eu não sei avançada, meu Deus Oi Eita, ela tá perguntando se você tá ouvindo ela Não, tô ouvindo não Tchau mãe, eu vou coisar Eu não quero que as madeiras no quadro Olha, que isso Essas madeiras no quadro servem pra quê? Quê? Essas madeiras no quadro servem pra quê? Que tem lá na outra sala Madeira no quadro? É Para! Que isso é? Ainda quero entender como é que... Pariu A sua lava pra botar aqui, velho Quer mais o quê? Água aqui e lava aqui, que louco Vamos, mano, vamos começar o mapa aí É pra não precisar pegar em outro lugar, eu pego tudo em água lá Mas aí, tu botou a lava aqui ou não? Como é que foi isso? Tá vendo balde, vem cá, vem pra fora vocês Entendi, entendi Cara, eu não sei nem certo Ô, Nath, tá me ouvindo? Tô Fala aí Eu não sei nem certo de ouvir o que eu tô saindo Quem era cachorro e tava batendo Opa, pergunte Ah, a Bondi só tá me ouvindo, mano Eu tô ouvindo, cara Ai, você tá me ouvindo? Ah, tá Tô Cadê a panda, velho? Ela bateu em mim Ó, lá embaixo é lugar de mineração Ah, tem que se exportar com mineração Ah, tem que se exportar com mineração Ah, tem que se exportar com mineração Fíria, mano Eu jogava muito online nesse botãozinho Ai, consegui Fala idiota Caraca, mano Ai, meu Deus Eu tô sendo idiota Ai, não sei Como é que você faz isso? Tá sendo idiota Eu tenho que segurar, mano Caraca Ô, como é que... Mas aí eu pulo quando chegar, hein? Bota o analógico pra cima e pula pra cá Pula, com x Ó, mano, tá muito complicado Calma, mano Eu tô complicada Caraca Mano, mano Eu, do jeito que sou presenciada, velho Bota a vascada virada pro outro lado Ai, namorou Ei, é sério Como é que você so... Ah, sumiu Caraca 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 É só segurar o fio Ai, eu caí de novo Jesus Lucy, não pensa que... Nossa, a Chiara não viu Que medo Caraca Caraca A Lucy com a cabeça me olhando Não, não Para, Lucy Para, Lucy Vai, olha tanta coisa Merda Eu tô E aí, irmão Tô arrumando o fone aqui Vai, gente Vai, gente Ô, Lucy Como é que você faz uma escada? Chama Meu Deus, gente Alguém entende essa escada da Lucy Gente, pô, bota tudo pra cima Bota tudo pra cima Tô pauta tudo pra cima Gira pra cima Não dá Caraca 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 Não pulei não, eu não pulei não, eu não pulei, não tá segurando Não pulei não, não pulei não, não pulei O que é o problema, panda? Por que você tá correndo e parando? Olhem pra esquerda. Aquilo ali era pra ser uma maravilhosa anção. Essa é a casa da Nath. Deixa ver, essa é a casa da Nath. Mano, eu compraria, eu gostaria mais de 30 reais, ou 100 reais em Minecraft se você fosse gravar. Não, eu vou jogar, cara. Aquela casa lá é da Erika, lá embaixo, aquela casa é da Luna. Vamos pro Weber! Quem é a Erika? Erika é a cri... Não, não, não. Aqui ó, vem cá. Aqui tem um troço só pra meio ocupador. Mas, gente, eu já limpei o porte pra cima. Agradece a Dona. Ele já entrou em um portal. Ô, Nath, vamos não se mostrar mais se tem... Ah, eu vou comprar, se quando minha mãe chegar eu vou jogar e você não jogar, velho. Eu vou ficar muito bom. Ah, eu vou comprar, doido. Eu vou comprar, doido. Pode confiar. Comprar o quê? Minecraft, doido. Vai fazer o mundo. Vai fazer o mundo. Vai fazer o mundo. Eu vou comprar não, eu vou jogar. Vou acompanhar, né? Vou acompanhar. Pega o carrinho aí, ó. Pega o carrinho aí e vai embora você. Fala pra caralho. Fala pra caralho. Eu juro pra ti, juro pra ti. Tá bom, tá bom. Se não, se não, mano... Já é, já é. Que que tem aqui? Por quê? Por quê? Por quê? O que é isso? Caralho, mano. Deixa eu morar, ó. Vai embora, bota o maluco pra caralho. Que dificuldade. O que? Como é que bota o carrinho? O que? Não vai dar certo, mano. Porque ela foi muito pra frente com o carrinho. Sof... Como é que bota? Como é que bota? Como é que bota? Como é que bota? O caminho sem volta. O caminho sem volta. Vai, é igual pra caralho. Bota o carrinho. Bota o carrinho. Bota o carrinho. Meu Deus, vai entregar o carrinho. Bota o carrinho. O caminho foi embora. O caminho foi embora. O caminho foi embora. Não dá pra eu entrar, não. Bajo! Não dá pra eu entrar, não. Bajo! Bajo! Mas eu não sei. Tem que conversar de novo. Tem que conversar de novo, meu carrinho foi embora. Ó, não tem um pra mim. Não tem um mantefcarinho. Eu vou lá pra fazer. Eu só tinha dois, nem vou fazer. Ah, tá. Quero mostrar pras pessoas com mais. R2 duas vezes. Aperta R2 duas vezes, né? Calma aí, pera aí, pera aí. Vamos lá de novo. R2 duas vezes. Ah, não. Não, calma aí. Tem que levar. É o R2. É o R3 que passou aí. Taca o pau nesse carrinho. Taca o pau nesse carrinho, Angel. Bagulha! Eita, ferrou. Ô, ô, ô. Pai de meia aí, véi. Ó, eu tava no impulso massa do olho. Eu não sabia, desculpa. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Mano, vocês são muito noob. Até no Minecraft, cara. Eu não sabia. Eu não sabia, velho. Acho que sim. Acho que só vai sair em linha reta. Não sei. Eu vou ver agora. Ô, Angel, sai de meio, Angel. Pera, sai. Ei, tá aqui, ó. Pega o meu. Não, olha o que eu tava fazendo. Pega o meu. Pega aí, anda aí. Pega aí, anda aí. Tô fazendo. Pega aí, Angel. Pega o carrinho e anda. Tá, peraí. É o outro lado aqui pra lá. Ah, não. O Lúcio vai pegar. Vai andar todos nós. Não, é. Deixa eu arrumar os carrinhos aqui. Ô, tu deixou o carrinho embora, ô idiota. Toma aqui. Bora lá. Oi. Onde você tá? É. Aqui. Peguei o carrinho. Tá todo mundo no carrinho? Tô. Cara, o meu tá lá na frente. Mano, quem tá com o carrinho fora do trilho, mano? Vocês estão vendo? Acho que é. Foi a Juliana. Foi eu não, foi eu não. Foi a Juliana. Foi a Juliana. Foi eu não. Bate no carrinho, bate no carrinho. Ô, o irmão vai me mandar o número do PSN Carries. Ai, é o carrinho. Eu vou comprar. Tá, bate no carrinho. Tá bom. Vamos comprar. Ah, meu carrinho. Tô, idiota. Tô fazendo a mesma coisa. Não. Mano, é só jogar o carrinho. Pega, Nath. Tô precisando de você aqui. Ô, Luzi. Meu carrinho tá fora do princípio. Então bate nele pra poder quebrar e pegar. É, mas tá sendo engraçado aqui agora. Ó. Vem cá, ó. Pera, vou colocar o meu... Ai, o cano... Não, não tá indo, não. Não tá indo, tá bugado pra mim. Cara, imagina isso aqui no VR. Ah, foi. Check. Uh. Eita. Existe no PC, velho. No PlayStation não tem ainda não. Uh, que delícia. Uh. Uh. Eita, na velha. Vou dar os braços pra cima. Uh. Uh. Meu Deus do céu. Eita. Ah, voltou. Uh. Uh. Quê? Lá tá aqui, mano. E aí, mano? Ó, peraí. Bolinha de bilhete? Foi. Uh. E aí? A gente tem que sair. Sai, Jô. R3. Sai, Jô. Sai, Jô. Não bate em mim, não. Ó o que tu fez no meu carrinho. Ai, ai. Eu quero voltar pra frente. Não. 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 Mas que coisa. Ai, bate no carrinho. Ele vai. Vai. Uh. Ela entrou muito direita. Uh. E aí? Ela tem que fazer uma montanha russa, velho. Meu carrinho. Não dá mais que eu vivo. Ei, ei, ei. Escute. Oi. Uh. Na moral, eu tenho cem reais. Doido. Compra, doido. Caralho, eu tô voltando aqui, mano. Mano, mano. Eu vou ficar muito embolada assim. Não, mano. Pode comprar, velho. Vai chegar. Como é que vai, Dino? E aí? Dele. Vamos comprar. Nós queria até outro mundo se burbear. Não, eu queria outro mundo. Esse mundo não tem nada não, gente. É, mano. Esse mundo não tem nada pra fazer. Ó, Fanda. Pode me empurrar. Ó, Lúcia. Qual a banda que me empurrou? Não é? Não é? Sai do meio. Ô, como é carrinho. Ô, sai daí, ô, Fanda. E aí, Fanda. E aí, Fanda. Mano. Arranjou treta, tio. Vem, não. Caramba, que bagunça. Nem vi que... Quando você for... Pegar o carrinho de todo mundo, hein? Montar, fica do lado dele. Que é uma leste, tio. Você viu, caraca, as molecas ficam empurrando ele. Eu sou cega, não. Não, não. E eu nem andei de...